Você acha que o problema de Israel é contra a Palestina? Não, é contra o Hamas. E alguns de vocês são tão estúpidos que acreditam que eu deveria apoiar um palestino. Um palestino só deve ser apoiado quando diz que o Hamas é mau. Você não pode pegar pessoas, matá-las, sequestrar pessoas, crianças, cortá-las em pedaços, e está tudo bem porque você está se vingando. Não, não está tudo bem. Não está tudo bem. Algumas pessoas, alguém me disse, por que você está apoiando Israel? Número um, porque a Bíblia diz isso. Ah, mas os judeus não gostam de você. Eu não me importo. A Bíblia disse isso. Deus falou isso. Abençoem os judeus. É o que ele diz. Você acha que eles estão fazendo certo? Não é da minha conta. Meu negócio é simples. Eu abençoo os judeus. Abençoados são aqueles que vos abençoam. Aqueles que te amaldiçoarem serão. Sim. Por que você quer que eu amaldiçoe os judeus quando eu sei, de acordo com a Bíblia, que você será amaldiçoado por Deus? Então, não. Eu apoio porque eu apoio. O que você será amaldiçoado por Deus?